Ora viva malta Hoje temos aqui um vídeo para vos mostrar como é que é o site da Topps ToppsFootball.com Tenho a certeza que muitos de vocês já devem ter dado aqui uma vista de olhos a este site No entanto acredito que muitos tenham tido problemas para sequer jogar online como a Topps promete Quando vocês compraram o Starter Pack Vinha lá com uma data de notícias e de instruções como jogar e mais não sei o que Portanto podem ver que isto é a página inicial Eu estou aqui já registrado e logado com a minha equipa o Sport Leaders Verde Isto é o que esta equipa dá para criar quando fazem o registro Não me engano agora não me estou a lembrar muito bem Mas se não me engano vocês podem escolher três nomes Eu escolhi estes três Sport Leaders Verde Depois aqui alterei assim um bocadinho Que vocês podem alterar se forem aqui a este menu Há de ser alguns para aqui Lá está eu também agora não me lembro muito bem porque eu fiz isto Deve ser aqui ó que lá está emblema Até podemos ver já o que se passa aqui Portanto criador de emblemas blá 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 Eu criei aqui o meu No entanto o que interessa mais se calhar são outras coisas como por exemplo os códigos Como devem saber eu tenho dado sempre agora um código Cada vez que faço um vídeo do MatchaTex Cada vez que insiro cartas Isto tudo no meu arquivador E portanto temos aqui então facilmente Encontram aqui a dizer para inserir os códigos MatchaTex Se eu for aqui então Ele aparece logo uma caixa de texto Para inserir aqui os códigos Eu vou a tipo de exemplo inserir aqui dois códigos Para poderem ver como é que sai Temos aqui o primeiro Esperamos aqui dois ou três segundinhos E já temos as dez cartas que me saíram desta vez Portanto eu inseri o código Se não me engano foi Donaldo Que é uma carta pro Eleven Aparece aqui na imagem Vocês não estão a ver mas É uma carta do Naldo Será o P31 No entanto eu recebi a carta Alava Que será o P7 se não me engano Como devem saber Já disse isso algumas vezes Cada vez que inserem uma carta Um código novos Aparece esta carta Que está na imagem Da saqueta onde saiu Mas sim aparece outra E geralmente deverá ser sempre a mesma Portanto o Naldo Corresponde ao Alava aqui Na versão online Depois recebi mais aqui mais nove cartas Recebi o Torre O Courtois O Adul O Talisca Jonas O Toprak O Smalling O Verne Bloom O Snyder O Mateo E uma carta de edição limitada Silver Que é o Conoply Anca Por acaso este já tenho Também já tenho o Alava Pro Eleven Portanto não foi assim Nada de especial Claro que como tenho aqui Mais um código Posso inserir mais Que então Vamos aqui ver Esta carta aqui Aparece-me como na imagem O Rami Da saqueta que me saiu No entanto Podem ver que É o Petr Che Que sai Por acaso também Já tenho o Petr Che E olhem que eu ainda não inseri Muitos códigos E de resto Depois temos aqui Avandro Demichael O Lismaniatis O Diacostas Starplayer Deve ser uma boa carta Para jogar O Eliseu O Bartra O Golovan O Perete E o Morata Portanto nada de especial Aqui nesta saqueta Às vezes acontece Outras vezes sai assim Uma edição limitada Como saiu lá a bocado E no entanto É isto que acontece Quando inserem os códigos Nada de especial Pois estas cartas Vão parar A vossa coleção Que já vão ver Onde a podem Já vão ver Onde a podem encontrar Portanto Depois aqui aparece Uma imagem Cada vez que vocês fazem Certas ações Vocês desbloqueiam Novas conquistas Eu estava aqui a dizer Eu alcancei uma nova conquista Portanto Por desbloquear 200 cartas Que lhe foram concedidos 200 estrelas E 12 XP Isto é basicamente Para umas coisinhas Da treta Que eu sinceramente Nem vou perder tempo Com isso Se calhar Assim para mais Para as crianças Será mais Interessante Para mim Não tem interesse Nenhum O que tem interesse Sim E mesmo assim Deverias ter mais Mas pronto O que tem Talvez interesse Não digas Que tem aqui Outra mensagem Tem Portanto Estranhamente Tenho um novo Mensagem Você alcança Um nível De juventude Pois isto aqui É que já é Porreirinho Quando vocês Alcançam Talvez um subnível Recebem mais 5 cartões Infelizmente Não me dizem Quais são Mais uma falha Aqui deste site Aliás Este site está Repleto de falhas Repleto mesmo Primeiro que tudo Vocês podem ver Se eu quiser Fazer um jogo Ao vivo Podem ver aqui Tops, match, attacks Jogo ao vivo Eu penso bem Vou fazer um jogo Ao vivo Para jogar Tipicamente Como isto está Em português Vai ser para jogar Da Liga dos Campeões Que é a coleção Que está disponível No entanto Se eu carregar Como podem ver Não dá Nadinha Nadinha malto Nadinha Mas já lá vamos Há uma forma De contornar isto Vamos então Eu vou aqui Outra vez A página inicial Neste caso Fui aqui Vou parar O Dugout Que será uma espécie De página inicial Vossa Portanto podem ver Que eu por exemplo Aqui com aquelas coisas Que eu recebi das estrelas E posso comprar Wacky White Hairstyles E mais não sei o que Não interessa nadinha isto Depois temos aqui Um coito de trocas Que será para trocarem As cartas Que estiverem repetidas Por outras novas No entanto Este sistema de trocas Está muito Muito complicado De perceber E eu vou deixar Para um próximo vídeo Até eu perceber bem Como é que isto funciona Eu já estive a tentar Aqui algumas coisas E sinceramente Está muito Muito complicado É mesmo Chatinho Chatinho Vá estar Mais uma das Milhentas coisas Que este site Tem de mal Depois tem aqui Publicidades As coleções deles O Hero Tags Depois tinha ali Na página inicial Se eu for aqui Depenas TopsFootball.com Na página inicial Já temos aqui Por exemplo Já saiu a coleção De cromos da liga inglesa Quer dizer O que é que me interessa Não é O Tops Direct Isto é tudo basicamente Para os ingleses Os ingleses é que têm Todas as regalias Aquelas cartas Por 11 Que aparecem Eles recebem-nas mesmo Se Pertencerem Digamos Ao top 100 Ou ao top 1000 Dos jogadores Online Que já vamos Então aí Depois temos aqui Também Coisas aqui Que não tem interesse Nenhum Que é que me interessa Saber os grupos Aqui da liga dos campeões E de resto Depois temos aqui Os perfis Temos aqui Várias opções Sala de reuniões Jogo Assessoria Sinceramente Não vou perder Tempo nenhum Com isto Tempo nenhum Vou então Passar já Mas é O que interessa Que serão Como jogar Aqui o match Como eu disse Há bocado Se vocês carregarem Aqui não Vos aparece Nadinha Nadinha mesmo No entanto Se vocês forem aqui E fizerem Para copiar O endereço Do link E colocarem aqui Na barra de endereços Podem ver que Eu já tenho aqui Algumas coisas Mas se eu Acrescentar Barra CL Eu vou parar A página Inicial Para jogarmos Online Portanto podem ver Match attacks Barra CL E basta acrescentar isto Uma coisa tão simples Que estes gays Nem sequer conseguiram fazer E portanto Temos aqui 4 opções Temos aqui Para jogar Que obviamente Vamos ver isso Já de seguida Depois temos a coleção Que será também Para verem As cartas Que vocês já têm O 11 titular Que terá a ver Também com o jogo E as trocas Que terá a ver Com as cartas Que já conseguiram Através dos códigos E aquelas conquistas E isso tudo Portanto Eu primeiro que tudo Podem ver Se forem aqui Ao 11 titular Vocês podem criar O vosso 11 Eu tenho aqui Já 3 táticas criadas Vocês podem escolher Acho que são Umas 10 diferentes Vocês podem escolher Uma delas E depois A partir daí Aparecem as cartas Que vocês têm Vocês só podem criar O 11 titular Com as cartas Que vocês têm Vocês não podem ir buscar Messi e Ronaldo Assim à toa Não Tem que apenas fazer Com as cartas Que têm Mas vocês geralmente Começam Mesmo que não tenham Colocado nenhum código Vocês começam Com uma equipa Já decente Com alguns jogadores Muito correiros Para jogar E por exemplo Eu poderia criar Aqui um novo título 11 titular Posso escolher a tática 4-4-2 4-3-3 4-5-1 3-4-3 5-4-1 Blá 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 Vamos deixar 4-4-2 Só mesmo para vocês Poderem ver Como é que funciona Portanto Nós temos aqui Os jogadores Que eu tenho Neste caso Na minha conta Eu tenho estes jogadores todos Podem ver Que tenho aqui Alguns repetidos Mas não são bem repetidos Por exemplo O Ozil aqui Tem 76 de ataque Mas já tem outro aqui Com 82 Se eu por exemplo Escolher Cada vez que eu escolho Um jogador Por exemplo O midfielder Vai-me sempre Parar aqui Mais acima Portanto Se eu por exemplo Escolher o Ozil Esta será a carta Limited Edition Se eu ficar em cima dela Podem ver Aqui à esquerda Que aparece a carta Um bocadinho maior Esta será a carta Edição Limited Edition Bronze Depois tem aqui O outro Ozil Que obviamente Como é o mesmo jogador Já não posso escolher E portanto Tenho que passar A outros jogadores Podem ver aqui em baixo Que já que temos aqui As páginas Eu tenho De nove páginas De jogadores Portanto Deverei ter aí Uns 200 jogadores Já E depois podem ver Que tem aqui 93 M restantes Isto 93 quer dizer Que tem 93 milhões De orçamento Restante Para poder usar Na minha equipa Ou seja Eu tenho 11 jogadores Mais os 3 suplentes E no entanto Eu só posso Usar 100 milhões Para toda a equipa Isto obviamente É uma boa ideia É uma boa ideia Sim senhor Para jogar online Para evitar que Toda a gente Escolhesse os melhores jogadores Porque obviamente Que assim não teria Piada nenhuma Se vocês têm Que ter aqui Um bocadinho De maneio Para vocês escolherem Os melhores jogadores Mas não abusarem deles Digamos assim Por exemplo Se eu posso ordenar Aqui Podemos ordenar por nome Por posição Por clube Basta carregar em cima Aqui De onde diz O próprio nome Portanto Imagina que eu vou Agora quero ver Os avançados Aqui está por ordem alfabética Portanto Defender Se eu carregar de novo Passa ao contrário Ou seja Passa para a última Neste caso Será midfielders Logo por acaso Os avançados Estão mesmo a meio Mas com certeza Que eu posso Apanhá-los Aqui Se eu andar Um bocadinho É assim um bocadinho De chato Por exemplo Temos aqui os guarda-redes Já agora Vamos aqui aos guarda-redes Se calhar é mais fácil Podem ver Que eu tenho aqui Os guarda-redes Aliás Eu nem lembrava Que dava para ver Por aqui Podem ver Fazer aqui Um filtro E portanto Imagina Eu quero ver Só os guarda-redes E ele vai buscar Apenas os guarda-redes Que eu tenho Depois imagina Que eu quero ver Qual é que o guarda-redes Tem maior defesa Que é o que interessa É termos Um guarda-redes Com uma fantástica defesa Tenho aqui Então o Neuer Que tem 100 De defesa Isto quase de certeza Que será a carta Clube 100 Exatamente Podemos ver No entanto Tem o problema Lá está Do preço O preço do Neuer Clube 100 Será 13 milhões Ora bem 13 milhões Considerando que eu também Vou ter que ir buscar Uns avançados E também custam bastante Se calhar Não vale a pena Temos aqui um guarda-redes Invencível Que basicamente Só é ultrapassado Pela carta Clube 100 Do Messi Que tem 101 De ataque Mas se calhar Eu usaria Um guarda-redes Assim mais fraquinho Não era No entanto Para vocês perceberem Temos aqui O Neuer Já Vou deixar então O Neuer Tenho já aqui O Ozil Pois se por exemplo Quiser ir buscar Defesas Obviamente Primeiro Tudo Vou ver Quais é que são As melhores defesas Que eu tenho Neste momento Tenho o Terry E o Alaba Até tenho o Alaba De duas vezes Aliás acho que esta é a carta repetida Depois o Pique 88 O Branislava 88 E depois também convém Convém ver o preço Por acaso As defesas Não são muito caros E vocês conseguem Fazer um bom orçamento Em termos de defesa Por exemplo Eu posso ver O Tio Garai Não me parece mal 6.5 Apesar de só ter 83 Temos aqui estes O Terry E o Alaba 7 milhões Por exemplo Custam menos Que o Pique Mas tem um bocadinho Mais defesa Portanto Parece-me uma boa Escolha Eu por exemplo Então escolheria o Terry Que será uma Pro Eleven E o Alaba Que será outra Pro Eleven Vocês vão reparar Isto ao longo do tempo Porque as Pro Eleven Têm um bocadinho Menos de orçamento Mas têm mais estatística Portanto são ótimas cartas Para jogar online De resto Penso que já perceberam a ideia Vocês preenchem isto tudo Até ficarem com os 14 E não ultrapassarem Os 100 milhões Cada vez que Ultrapassarem E ainda ficarem com os jogadores Por jogar Por inserir Vocês não Não podem inserir mais jogadores Até que tenham Refeito melhor a equipa Portanto isto é uma questão De pensar bem Se quiserem perder um bocadinho de tempo Se não Escolham um jogador assim Mais à toa Também é engraçado jogar assim Portanto eu agora Vou voltar atrás Já não me vale a pena Estarmos aqui E Vamos então Aquilo que se calhar Vocês estão à espera E que penso eu Que já devem também ter jogado Que será mesmo O jogo online Se formos aqui a jogar Aparece-vos então Aqui isto tudo Salgo ganhado É que nem perdem tempo Em pôr estas coisas bem Muito mal feito realmente Portanto eu tenho aqui A minha equipa de sonho Dá para jogar com ela Depois posso escolher aqui Um clube específico para jogar Contra esta equipa Por exemplo posso escolher o Aerno Posso escolher o Olimpiados E depois Temos aqui por exemplo À direita Que posso desafiar Um utilizador Ou amigo online Sinceramente não me interessa Nada desafiar Talvez se calhar Um amigo assim Que eu conheça bem Também jogue Mas por agora Os poucos jogos Que eu tenho feito São sempre para Jogar contra o computador Digamos assim E o que eu faço É sempre por aleatório Porque o aleatório Dá sempre muito mais piada Carregamos aqui no aleatório E aparece logo Para podermos jogar agora Ora bem malto Vamos então aqui fazer o joguito Desta vez tenho aqui Podem ver a minha tática 4-3-3 Vocês têm que decorar esta tática Se ainda não jogaram Quando jogarem Têm que decorar Logo esta tática Que vocês têm Os jogadores que vocês têm Porque vocês depois Não vão poder ver Os vossos jogadores Vocês têm que se lembrar Pelo menos dos jogadores Mas convém lembrarem-se também Quais é que são os mais fortes E os mais fracos É tudo uma questão De estratégia E depois Claro que aqui tem A vossa tática E para continuar Para o jogo Portanto eu já Passou o tempo E vamos começar Aqui com A jogar contra uma equipa Escolhida aleatoriamente Pela Tops Aqui os maus Oficiais lobos Da Austrália Da Nova Zelândia É um deles Portanto ele começa Ao ataque Com um jogador Que eu acho que é do Olimpiakos Vocês convém Verem bem Os clubes Às vezes é indicador Se são fortes ou não Olimpiakos Eu não sei se será muito forte Ou não Eu vou usar um jogador Mais fraquinho Da minha defesa Vou usar aqui o Linde Viram bem Que ganhei 74-58 Portanto mesmo assim Ganhei facilmente Agora sou eu a jogar Eu vou usar Para atacar Eu posso usar aqui O meu mais fraquinho Do ataque Que será o Velarabi Mesmo assim Ganhei 74-70 Ao Yandes Que é pro Eleven E ainda por cima É uma carta pro Eleven Continuo até a jogar Já estou a ganhar 2-0 Vou continuar no ataque Vamos usar aqui O meu Konoblyanka Que mesmo assim Ganhou ao Adriano Correia 80-67 Portanto continuarei a jogar Eu primeiro Vou usar até aqui O meu outro defesa Mais fraquinho Para defender Agora podem ver Eu tenho que perder por 3 72-75 Contra um duo Do Gavata Sarai Depois Ele agora já está a atacar Eu acho que é outro Do Olympiacos Eu vou defender Se calhar Com o Imbuba Não aliás Sim exato Tenho que defender Com o Imbuba E ganhei Como podem ver 75-64 E agora Sou eu Então a defender Ou a atacar Deixa-me lá Ver o que é que Eu poderei fazer Eu vou atacar Vou atacar Kiko Soares E mesmo assim Perdi Vejam bem 90-100 É por isso É que ele também Tem algo tanto Jogador fraquinho Porque ele também Tem muitos jogadores fortes Ainda bem Que o despachou Já está Agora vai atacar Com o jogador Do Barcelona Será com a certeza O Messi Ou o Neymar Um deles Portanto Eu vou defender Aqui se calhar Com o Bonucci Acho que é o meu Defesa mais fraquinho Porque já sei que vou perder Viram 98-82 Portanto Ele já recuperou Para 4-3 4-3 Ele agora Vai atacar Com um do Chelsea Com a certeza Que será para o Hazard Ou uma coisa assim Vou ter que defender Aqui com um deles Vou usar aqui O Che Ai não Era o William Portanto ganhei 88-76 Correiríssimo Já estou a ganhar 5-3 Eu agora Vou usar Para defender Vou defender Aqui E ele vai substituir Portanto Este que ele tem Não será bem Para atacar Ele faz uma substituição Para entrar para atacar E como vê Me perdeu Na boa 89-57 Portanto Eu já ganhei Este jogo 6-3 Só faltam 2 cartas Portanto Mesmo que ele ganhe Estas 2 cartas Eu já ganhei Portanto Agora vou usar Aqui o Sanchez Empatamos 86-86 E continuo a jogar Porque como empatamos Continuo a ser a pessoa Que estava A ter A prioridade antes Portanto Agora vou usar Obviamente Ronaldo Para acabar com isto E ganho na boa 96-64 E portanto Ganhei 7-3 Ganhei pontos Ganhei XP E ganhei também Star Se deverá servir Para alguma coisa Sinceramente Não sei por aqui E pronto Malta Acho que Está tudo por aqui Vou-vos só mostrar As outras opções Que vocês podem aceder Por exemplo A Pro11 Aqui vocês podem ver As vossas cartas Pro11 Que vocês escolhiam Por exemplo Eu tenho aqui Che, Terry, Soares, Alaba Embula Elado de Lau E Rodrigues Por exemplo Vou escolher aqui o James E se eu escolhesse o James Depois quando estivesse a jogar E essa semana acabasse Eu receberia Esta carta Apenas por ter jogado E pertencer Ao top 1000 Acho que é 1000 Como podem ver Isto está tão bem feito Que ainda temos aqui isto Em chinês Vejam bem Em chinês Enfim E pronto malta Foi isto Depois Se vocês por exemplo Quiserem ver o vosso ranking Em termos de competição Basta virem aqui Ao perfil E tem aqui Ligas Nós temos Eu não tenho aqui A minha liga Nem me interessa Mas tem aqui Outras ligas Que são todos os jogadores Acho eu Que até agora Jogaram Na liga dos campeões Jogadores Oriundos de Portugal E portanto Eu podem ver Que não fiz muitos jogos Até agora Fiz 20 Dos quais tem 18 vitórias E 2 derrotas Portanto acho que não está nada mal No entanto podem ver Que há aqui Um por exemplo Já vai com quase 1000 jogos Vejam bem 1000 jogos Por isso é que está em primeiro Também Já vai com muitos pontos mesmo E obviamente que será Um adepte do Porto Vem logo Aliás Vê-se logo bem Porto Vermelho Porto Dragões Bayern Porto Bayern Depois quito eu Em 8º lugar Nada mal Parece que é muito bom Não é Mas depois vocês vão ver Existem 32 Deixam lá Ver se existem Aqui mais Existem até o 39 Vejam bem 39 pessoas a jogar Possivelmente Porque não sabem Todo o resto Não sabem Como é que há de aceder Para jogar Na Liga dos Campeões Volto a relembrar É só irem aqui E TopsFootball.com Barra Match Ataques Live Barra CL E conseguem então Aceder Aqui ao jogo E pronto mal Depois Provavelmente vou fazer um vídeo A falar aqui da coleção E das trocas Vou tentar perceber melhor Esta parte Isto está muito confuso Mais uma vez O próprio site está confuso Como tudo Já reclamei com a Tops A Tops Já se culpou com isso Que não são eles Que fazem isto Que é uma empresa Que eles pagam Digo eu Portanto estão-nos a pagar Para não fazerem nada Que é perfeito E portanto É esperar que isto Melhor Digo eu Que é para não termos Que andar aqui com manhas E E realmente ter alguma diversão A jogar Este jogo Portanto malta Foi isto Fiquem bem Espero que tenham gostado E Até à próxima Tchau Tchau